No ar com uma inconsequente lua desmaria do sétimo guardião, Bruna Linsmaier fez um registro fofo e bastante feliz com a numerada Priscila Fischmann. As duas pisaram abraçadinhas, esvanjando alegria, em uma praia do rio, nesse registro aí, feito por um amigo delas. Bruna também compartilhou a foto em seu Instagram, só que editada, e se declarou para a amada. Meu amor, escreveu ela na legenda. As duas estão juntas desde o carnaval de 2016, mas só assumiram publicamente o namoro em agosto do ano passado. Legenda Adriana Zanotto